Música E aí galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no Mundo de Bob Vocês estão no quadro No Mundo de Bob Por isso que a intro é diferente do que os outros vídeos E neste quadro é onde eu falo sobre outras coisas Sem ser de longboard, de carros antigos Mais uma opinião, etc Como vocês sabem, hoje começou a ir pra outras pessoas Aquela mudança nova no Instagram De sumir com os likes Você não consegue ver quantos likes que tal pessoa recebeu em tal foto Então, muita gente começou a reclamar Começou a postar coisa, etc Gosto, não gosto, pra mim tanto faz, etc E recebi muita mensagem falando E aí Bob, você como criadora, etc O que você acha? Tá te afetando, não tá te afetando? Você acha que é bom? E aí o pessoal dá também a opinião dela junto Mas enfim, como foram diversas mensagens Vem ficar respondendo um por um, já respondi com outras pessoas lá Recebi fazer um vídeo muito curtinho falando a minha opinião sobre isso Cara, eu acho que não faz diferença Eu sei que muita gente, tipo assim Essa ideia começou no Canadá E em geral o Instagram ele tá sendo culpado, digamos assim Por fazer as pessoas, os jovens, etc Se sentirem mal, sentirem que não tem valor Pelo número de likes, né? Então tipo assim, hoje em dia é tudo baseado nos números Então se a pessoa tem, sei lá, 100 mil likes numa foto Cara, o peito dela estufa, ela fica toda feliz, não sei o que E como se aquela numeração validasse ela Fizesse ela uma pessoa melhor ou mais importante ou não Eu acho isso estúpido, meio que inútil, óbvio Só que as pessoas estão meio focadas nisso hoje em dia Mas sinceramente, eu não sei Como eu não sou focado nos números Tanto no Instagram quanto no YouTube Pô, é legal crescer? Sem dúvida Não vou falar que eu não gostaria de ter meio milhão Um milhão de seguidores em qualquer uma das duas plataformas Lógico, é muito legal Abriria várias portas Sim, sem dúvida Mas que nem esse vídeo Esse vídeo aqui não vai ter muito view Não vai ter muito like, etc Eu tô fazendo porque é o meu cantinho, entendeu? Esse quadradinho aqui É onde eu venho, eu falo com vocês Eu posso desabafar, enfim Então eu não faço só pensando nos views, nos likes, etc Falando do Instagram Gente, quem cria No caso, vamos falar que eu, né? Eu consigo ver os likes Então você viu uma foto minha Se gostou Pode ser uma foto pessoal, uma foto engraçada Ou eu edito muitas fotos Então pode ser tipo uma foto artística minha Que eu fui Tirei uma foto de uma certa maneira Eu editei Beleza Se você gostou daquela foto Você pode dar um like Então não apareceu o número lá Se você realmente gosta do trabalho da pessoa Seja lá quem for que você segue Você ainda consegue apoiar ela e dar o likezinho E pra quem cria Então, estão falando de mim Eu consigo ver Pô, tal foto recebeu, sei lá 500 likes, mil likes Legal, eu consigo ver Então eu não consigo entender qual que é a diferença Para você No sentido de estar seguindo alguém De gostar de alguém Agora, você como um criador também E com certeza você tem nas redes sociais Você posta, etc Cara, sinceramente Eu acho que é legal Tipo, lógico Você tira uma foto, uma selfie assim Todo bonitão, não sei o que É legal ter aquele feedback, etc Mas você ainda vai ter, entendeu? Você vai conseguir ver os likes As pessoas vão conseguir dar likes Então é isso que eu acho meio estranho O pessoal falou, tipo Na validação do número Porque a pessoa que posta Ainda vai poder Não que seja o certo Mas se sentir melhor Com um certo número de likes A única diferença é que as outras pessoas não vão ver Então eu acho meio Estúpido Você focar tanto no que as outras pessoas vão ver No que as outras pessoas acham Faz o seu Faz bem feito Se você é um artista Um designer Qualquer coisa do tipo Postou uma foto bonita Continua fazendo Posta lá Se você quer receber os likes Você vai receber os likes Só que os dois você não vão ver Então tipo, e daí? Entendeu? O seu trabalho tá lá O seu conteúdo A sua imagem Tanto faz Tá lá ainda Agora Eu acho Se você quer deixar o pessoal pirado Se você quer fazer o pessoal surtar Esconde os números de seguidores Nossa, cara Aí o jogo muda muito Muito, muito, muito mesmo E essa parte também acho estúpida Porque vamos pegar um ator Sei lá, o Homem-Aranha O Tom Holland Digamos que você gosta muito dele Digamos que você acha ele bonitinho Você acha ele muito legal Tudo faz Pô, você segue ele no Instagram Que diferença faz pra você Se ele tem, sei lá 15 milhões 20 milhões de seguidores 100 seguidores Que diferença faz Se você gosta daquela pessoa Então você tem o seu amigo Você tem os artistas que você gosta Que diferença faz Quantos seguidores ele tem Então Como fã Ou admirador Não faz diferença Certo? Aí você começa Algumas pessoas aliás Começam a pensar Ah, mas pro comércio Pra marca Pra divulgação Faz diferença Quantos seguidores ele tem Etc Não, cara Não faz diferença Nem quantos likes Aparecem nas fotos do Instagram Porque uma marca séria mesmo Ele vai atrás de engajamento Ele vai pedir o analytics Isso, aquilo Pra saber o engajamento Que você tem Pra ver sim Os likes Etc Então O público-alvo Ver quantos likes Ou ver Quantos seguidores tem Eu sinceramente Não faz diferença Pra quem tá divulgando o produto Exemplo Super rápido Vai Essa boina Essa boina Que é da Gap Tá A Gap Quer chegar pra mim Digamos que eu tenho Um milhão de seguidores Então eu tenho uma janela Pra um milhão de pessoas Verem Essa boina Então ele vai pedir Sei lá Monalytics Etc Vou passar pra ele Ele vai ver Pô legal O cara tem X views Uma plataforma desse tamanho Tá Os seguidores Beleza Então ele pode entrar em contato E vamos fazer uma parceria Agora Não vai fazer diferença nenhuma Pra Gap No exemplo Se você Não consegue ver Que eu tenho um milhão O que importa É que um milhão de pessoas Vão ter acesso Entendeu? Entendeu? Mais ou menos E é isso aí Então a minha opinião é essa Não faz diferença os números Você não precisa ficar abalado E tudo mais Causar nem nada E você simplesmente Não vê quantos likes aparecem Então Não vai mudar sua vida A verdade é essa Não vai Você que cria Ainda tem likes E você que curte as coisas Vai poder continuar curtindo Certinho? Mas eu ainda acho Que esconder o número De seguidores E etc Faria uma diferença Muito, 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 muito grande Seria muito interessante Ver o caos aí E é isso aí Então é um vídeo Muito descontraído Só só eu falando aqui Desabafando Dando a minha opinião Dando a minha ideia E é isso aí gente Então Esse foi o vídeo de hoje Foi só isso mesmo Então Não sei Se você gostou Deixa o like Porque no YouTube Dá pra ver ainda, né? E Até a próxima